Música Alô Caidão, até eu só agradecer a recepção, a acolhida, o carinho da população do Nordeste Brasileiro aqui na Praça Bólica com o nosso presidente Bolsonaro. Bolsonaro é uma pessoa simples, é uma pessoa que sempre briga com a população e ao contrário daqueles que prometeram que ele está trazendo, que ele está cumprindo, que ele está realizando. Parabéns, Bolsonaro, muito obrigado pela transposição do São Francisco. Porto Caicó, do Cimidó, do Rio Grande do Norte, um abraço. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos, Caicó. Boa noite, meu Rio Grande do Norte. É uma satisfação e um orgulho muito grande estar aqui, a comprar de pessoas maravilhosas, como o nosso atrasado ministro Rogério Marinho e o deputado-geral. Estamos em passagem, mas, governar com o povo, estão lá de vocês, estão em frente. E mais ainda, o colírio para os nossos olhos são as cores, verde e amarela, que estão estampadas em cada um de vocês. Tenham certeza, podem ter certeza, a nossa liberdade será defendida na boa pergunta. Agradeço a Deus pela missão e a muitos de vocês, que acreditaram em nosso nome em 2018. O que mais nós queremos é servir a nossa pátria, é servir a esse povo maravilhoso que são vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Confesso, amanhã a gente continua por aqui, mas já estou sentindo saudades. Um abraço a todo mundo. Apo de louvor. Apo de louvor. Apo de louvor. Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, estou aqui Mais um milagre, presidente Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, estou aqui Usa-me, sou o teu aqui